Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Ministros. Bom, nós já tivemos aqui o debate hoje dos pacotes. Dos pacotes passámos para o debate dos livros. Agora tivemos aqui uma ação de campanha do Partido Socialista. Eu quero lhe agradecer. Obrigado por ter vindo a este Parlamento, dois meses depois de estar sem prestar contas ao país. Esteve dois meses ausente, regressou hoje. O país ardeu. A saúde manteve-se um caos. Os seus ministros não se entendem. Mas onde é que esteve o Primeiro-Ministro? Eclipsou-se, desapareceu durante dois meses e ninguém no país sabia dele. Era aqui que devia ter estado. Aqui neste Parlamento a prestar contas ao país. Mas não foi. Tenho mais notícias para si, Sr. Primeiro-Ministro. Empresária Santir-se suspeita de corromper Secretário-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Esta senhora é suspeita de corromper o seu Secretário-Geral do Conselho de Ministros. E sabe quem é? É uma senhora que estava erguida em dois processos de corrupção por corromper contratos das suas empresas com autarquias do Norte. esposa de Joaquim Couto, ex-presidente da Câmara de Santo Tirso, presidente socialista, também ele, erguido nos mesmos processos. A pergunta que eu lhe faço é muito simples, Sr. Primeiro-Ministro. Como é que é possível esta senhora continuar a ter negócios com o Estado? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, se não conhece um ex-presidente da Câmara seu, então é que também não anda aí a fazer muita coisa, não anda distraído. É que eles foram arruídos e presos no mesmo dia à porta de casa foram os dois, marido e mulher. Bom, mas seguindo em frente, nós estivemos ontem aqui neste Parlamento e há pouco ouviu o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias dizer que por vezes a direita utiliza uma linguagem ofensiva. Ofensiva foi o que se passou ontem aqui neste Parlamento. Com uma senhora deputada a querer retirar gravações, a retirar atas de uma comissão. Isso sim é que é ofensivo, isso sim é que é antidemocrático e são perguntas incómodas que o Partido Socialista não gosta de saber. O que sabemos, só o facto da Sra. Deputada supor que poderia retirar gravações ou retirar atas já é grave. Também sabemos que a Sra. Deputada é Presidente da Assembleia Municipal de Portimão. A pergunta que lhe faça, Sr. Primeiro-Ministro, é se confia ou não, se continua a confiar na sua Presidente da Assembleia Municipal de Portimão e na sua deputada. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Eu penso que ainda é líder do Partido Socialista e da Assembleia Municipal de Portimão, ainda é liderada pelo Partido Socialista. Em relação ao Ministro da Saúde, e já que falei em Portimão, Ministro da Saúde também não se sabe até quando, diz-se que vai fazer uma reforma na saúde. Precisamos saber, e os portugueses precisam saber, como é que essa reforma será feita. Será fechar maternidades, centro de saúde e concentrar tudo em grandes centros hospitalares. É ou não, e faço-lhe uma pergunta concreta, é ou não a intenção de fechar a maternidade de Portimão? Diz-se que os bebés vão começar a nascer só no centro hospitalar de Faro. Eu recordo-lhe que de Algezur a Faro são 110 quilómetros e muitos deles sem condições. Qualquer dia, não precisamos de bombeiros, precisamos, mas é de parteiros dentro das ambulâncias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Fico muito satisfeito que finalmente as obras no Hospital do Algarve vão avançar. Recordo-lhe também que já vários Primeiros-Ministros puseram a primeira pedra no Hospital do Algarve e ele nunca avançou. Curiosamente, todos os socialistas. Mas hoje já falámos aqui no TGV e é curioso, TGV entre Lisboa e Porto e isto às vezes, lá em casa, as pessoas que lá estão e pensam assim, que estão particularmente no interior do país. O que é isso, TGV? É quando se fala de uma linha de comboio de alta velocidade entre Lisboa e Porto, esquece todo o país, todo o resto do país. O Alentejo tem uma linha do Terceiro Mundo, o Algarve tem uma linha que nem eletricada está. É uma vergonha o que acontece em Portugal. Vamos falar de imigração, que sei que é um tema muito querido do Partido Socialista e dos Srs. Deputados do Partido Socialista. A política do seu Governo é esta. Venham todos que nós cá estamos. Veja, eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro tem tempo para ver televisão, mas veja o que está a acontecer em Serpa. 200 timorenses estão em Serpa. Ninguém sabe de onde é que eles vieram, ninguém sabe como é que entraram, ninguém sabe se têm um contrato de trabalho, ninguém sabe nada. A pergunta que lhe faço é como é que entraram em Portugal estes timorenses. Sr. Primeiro-Ministro, não foram a nada, de certeza. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Eu ontem ouvi a entrevista do Sr. Ministro das Infraestruturas e também ele falou na Guarda, mas esqueceram-se que o interior do país não é só a Guarda, é Castelo Branco, é Bragança, é Vila Real, é Porto Alegre, é Beja, é Évora. Portanto, nós estamos a falar, é o Algarve, ou seja, particularmente Faro, não sendo interior, mas tem uma grande parte interior, ou seja, é isso que é esquecido por este Governo do Partido Socialista. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro fica satisfeito e começou a se rir em tudo, é bom sinal. Nós já conseguimos, o Chega já conseguiu meter o PSD a falar de insegurança no país e de polícias. Já é uma coisa, já é uma grande conquista do Chega. O Sr. Ministro da Administração Interna assumiu há poucos dias aqui neste Parlamento que a criminalidade violenta está a aumentar. Eu ouvi, e ficamos satisfeitos, com todos estes números de forças de segurança que vão integrar outra vez, efetivos que vão integrar outra vez, as polícias, quer a PSP, quer a GNR. A pergunta que eu faço, muito concreta, é a seguinte. É que o Sr. Primeiro-Ministro falou nos que vão entrar. E quantos é que vão sair? Quantos é que vão passar à reforma? Esse é que é o problema. Nós dizemos que vamos entrar muitos, vão entrar muitos, vão entrar muitos, mas quantos saem? Isso é o que os portugueses querem saber e aí é que o número pode estar ou não estabilizado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, como não quis responder, eu vou-lhe falar aqui de outra coisa. Não podemos viver mais neste medo. É o Presidente da Câmara de Monforte que o diz. Não sou eu. Não é ninguém do Chega. Até é comunista. Diz isto. Está há dois anos à espera do sistema de vigilância que só falta dizer uma assinatura. Essa assinatura tem que ser deste Ministro. Era o Ministro Cabrita, mas já desapareceu. Já foi em 2020. Estamos em 2022. Queria saber só em que ponto é que está a situação.